O senhor tem que sair! Não, não, não! Tem que sair, senhor! Por favor! A guarda municipal salvou a vida de um idoso que se negava a sair de uma casa em chamas na rua Itália, no bairro das Nações. O incêndio aconteceu durante a última madrugada e foi causado durante uma desavença entre usuários de drogas. Assista as imagens do resgate e na sequência cenas do incêndio. Não vai, senhor Jair, o senhor tem que sair agora. Não, 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 não! O senhor, olha, bate o fogo! O senhor tem que sair! Não, eu não! Tem que sair, senhor! Por favor! Não, não, não! Vamos, vamos, vamos! Não, Jair, volta! Eu quero apagar o fogo! Eu não quero! Eu quero apagar o fogo! Senhor! Eu quero apagar o fogo! O bombeiro já tá vindo, senhor Jair. Eu quero apagar o fogo! Não, não vai conseguir. Não, não, não! Não, eu quero apagar o fogo! O fogo tá muito alto! Não! Sai, sai, sai! Não, não, não! Ei, me ajuda aqui, tira ele, me ajuda! Eu quero apagar o fogo! Sai, 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 sai! Vem, 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 que a gente vai ajudar o senhor! A gente não vai dar um jeito, seu Jair! A gente não vai dar um jeito, tá bom? Não, não, eu quero apagar o fogo! Seu Jair, o bombeiro tá vindo! Vem, vem, senhor Jair! A gente já apagar o fogo! Calma, calma, calma! Eu quero apagar o fogo! Calma, calma! Manda que o senhor, olha, calma! Calma! Vem cá, vamos lá, calma! Vamos sentar aqui, calma! Não, não, não! Calma! Calma! Cenas gravadas antes do incêndio, durante o desentendimento entre usuários de drogas. Logo em seguida, a casa começa a pegar fogo. Calma, calma, calma! Calma, 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 calma. Olha o recheio de massa ali Meu Deus Misericórdia de Deus Misericórdia